E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Fivey, trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui. É como se fosse o quadro antigo lá que eu fazia, é... o meta que não se vê. Porém, é uma parada que funciona muito, que é o seguinte, a Poppy na Jungle. A Poppy, ela não é um boneco que ela é utilizada exclusivamente no Top, ela é um boneco do Top, já foi muito suporte. Ela nunca foi oficialmente Jungle, mas ela funciona muito, 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 muito bem. E é um dos bonecos do estilo, assim, que é de outra rota que eu gosto, tipo o Rumble. Estão usando mais mid agora, ou Top, que eu gosto na Jungle. E ela tem um Clear Wave bom, só que dessa vez eu vou fazer ela full letalidade. Eu vim de Trovão, espero que tenha vindo de Trovão. Vim de Trovão sim, e vamos ver o que a gente consegue, beleza? Falar um pouco das habilidades dela aqui, voltar a falar mais ou menos como eu falava antigamente. Eu sei que tem gente que conhece, mas tem gente que não conhece. Passiva dela, a tantos segundos, a cada tantos segundos, ela vai soltar um Broquel. Esse Broquel bate no cara, cai no chão. Se você pegar, você ganha Shield. Se você matar o alvo, o Broquel volta direto pro seu corpo. Shield instantâneo. Se eu quiser dar uma marretada no chão, o terreno onde dá marretada fica instável, além de dar dano. E depois de um segundo, o cara toma Slow. O W abre um círculo em volta você que ele tira a mobilidade do cara. Qualquer avanço, pulo, dash, o cara não consegue pular e ele toma um certo dano mágico. E a passiva da habilidade, você ganha Armadura e Resistência Mágica. E com menos de 40% da vida, você ganha o dobro disso. Tá ligado? E isso vai acumulando, né? Vai estacando, na verdade. Vamos dizer assim. Ó, o Broquel vai cair aqui no chão. Ó, vou pegar o Shield que eu ganhei. Então, safe do safe. Caraca, o loco tá alto, hein? Ué, dela. Ela dá um encontrão no alvo. Ela empurra o alvo e estuna ele. Se ele bater a parede, se ele não bater, ela só vai simplesmente empurrar o alvo, tá? Isso é uma habilidade muito quebrada. Se você usar ela muito bem, você vira qualquer luta, tá? Às vezes, se você segurar essa habilidade. Então, de boa. Que isso, mano? Não, calma. Meu som tava muito alto, galera. Não tava conseguindo nem me ouvir falar. Mas, beleza. E a ultimate dela, ela começa a gerar um marretão dela. Se você só apertar, você joga o cara pro alto por 1.75 segundos. Se você segurar, você vai jogar o cara pra longe. Em direção à base dele, tá? Sempre em direção à base do cara. E a distância que o cara percorre quando você joga ele, depende do tempo que você segura a habilidade. Então, bem tranquilo. Não é viável fazer ela a letalidade, tá? O viável é fazer ela a tanque por vários motivos. Porque ela tem que fazer a front line. Ó, o Brakel veio direto pra mim, tá vendo? E porque ela ainda tanque, fazendo a brasa de bummer, né? O item de jungle tanque. Ela limpa a wave muito mais rápido do que fazendo a D. É um bagulho incrível. Eu acho muito... Por isso que eu acho que é um boneco que não é original aqui da jungle. Mas eu acho que é um boneco muito forte, mano. Eu considero... Ih, cara aí. Temos uma haste top, mano. Não, aí pediu o gank. Aí pediu pra tomar gank. Vou até por trás. Tá bom pra caramba, já. Ajudar aqui, dar aquela puxadinha. Mesmo que não queiram, me ajuda. Mas vamos lá. Rapaziada, lembrando, cara, que eu tô fazendo live de segunda a sexta, né? Sabe, domingo eu fico de boa descansando. E eu tô começando a live bem mais cedo. Eu tô começando a live, tipo, uma e meia da tarde, sabe? As duas horas. Tô começando muito mais cedo. Então, quem quiser colar, é só colar colante que é nóis. Passar aqui, roubar um pouco de XP do Vlad. Mas a ideia não era essa. A ideia era rotacionar pro bot, mano. Porque o nosso ADC, né? Nosso ADC não. Nosso carry ali no bot está base, mano. É um Yasuo. Ah, ele caiu. Agora que ele reconectou. Entendi. Deixa pra lá. Achei que eles iam continuar forçando a torre, mano. Mas tá de boa. Cara, eu não entendi por que que tem um... A Ashe no top e a Riven no bot, cara. Que loucura, mano. Vou focar o Qzinho mesmo. A nossa ideia é estourar os caras, tá? Lembrando que o E dela dá dano quando empurra e quando se choca, tá? Então, são dois danos. É bem pouco o dano dela, mas... Quando você comba tudo depois. Quando você tá com letalidade, dá muito dano. Acho que eu vou gankar, cara. Não deu pro time chegar? Ou deu? Claro que deu, pô. Que? Ah, não. Ah, era exaustão da zona. Tá de boa. Bora. Era a stop mesmo ou trocou? Não. Os caras devem ter trocado, mano. É possível, cara. Mas relaxa que eu já tiltei esse pavo que tá. What the fuck? Não tem coragem, não joga. Mete logo essa, irmão. Tem coragem, não joga, irmão. Pô, vai ficar quitando, pô. A partida dos outros, rapaz. Não contra esse boneco doente. Ué? Eu não consigo entender os caras. O cara pega uma Ashe top. Aí ele quer reclamar da Ila Oi top. Tipo, qual é o sentido, tá ligado? O nego é muito doente, cara. O jogo já acabou, tá ligado? Acabou, não. Só acaba quando termina. Ah, o meu assento não tá indo dentro do LoL. Não sei porquê. Mas de boa. Só acaba quando termina, mano. Tô errado, rapaziada? Tô errado? Claro que já, mano. 3x0. Carai. Mais. Tu é chorão, hein. Já desistiu? Mano, esse aqui é a psicologia inversa. Muta, então. Meu Deus, e agora? Psicologia inversa. Não tá funcionando nele, cara. Tu que tá dando corda. Eu dou... É a gank. Eu dou a gank, rapaz. Da corda o quê, rapaz? Da corda não é comigo, não, rapaz. Ah, mano. Acho que eu vou lá. Daí vai ela. Meu Yasu tá caindo, cara. Carai, que vacilo. Ela não sai da torre Leila. Eu não deixo, tá ligado? Não tem nem o que eu fazer lá, mano. Acho que eu vou gancar esse TF, hein. Vai, dele não pegou. Ele vai dar o stun em mim. Não, deixa o Tyre que subiu. O cara tá caindo, mano. Não tem nem como a Sona ajudar. Ah, tá zoando. O cara flechou, mano. Meu amigo, que flash do cara, mano. Bravo, 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 bravo. Tranquilo, vamos... O que os caras tão fazendo no mid, mano? Não vai ter como brigar, não. Vlad cai base. É, não deu pra pegar. Mano, acho que eu vou pegar o blue agora, mano. O Vlad não precisa mesmo. O problema é que o Yasu tá caindo, cara. Vai ficar muito instável esse jogo. Olha o cara do top. Meu Deus, mano. Ele vai quitar, cara. Não acredito. Aí, se ele quitar, tipo, o jogo fica meio que... Que chato, tá ligado? Por quê? Aí, se passa ele quitar, os caras vão querer dar... Dar sorrender. Aí, ferrou, mano. Aí, eu não consigo fazer letalidade. Isso, não stunou, mano. Tronguejo bruto, mano. Ele tá sem flash agora. Tá. Tentou voltar, mas passou a fome, hein? Bora. Então, tipo assim, a Poppy, ela tem um CC muito bom, que é um empurrão. Pra pegar na parede. Só que nem sempre vai ter parede, tá ligado? Mano, o que que eu tô falando? O cara quer ir de Rivenbot mesmo? Não, não queria jogar contra o Yasso. Ah, Ash não queria jogar contra o Yasso. Então, era isso, mano. Aí, a gente já chega arregaçando, irmão. Tem essa, não. Que bom que já vai acabar essa. Eu não abro mais esse jogo. Por uns dias. Aproveita e desinstala. É um favor. Pros seus colegas de time. Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. O cara chorando a porra, irmão. O cara não vai jogar o LOL. Não vou jogar LOL. Porque... Porque eu não quero. Porque eu caí contra... Ah, mano. Pelo amor de Deus, mano. Tenho bastante espaço no SSD. Uau. 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 Caralho. Esse cara, mano. Eu tenho que ir lá dar um dive nele, mano. Eu preciso ir lá dar um dive nele, rapaziada. Na moral. Eu vou sinalizar lá. Mano, tem puxada. Boa aí. Top. Caralho. Eu fui apertar o quê? Escrevi o quê, mano. Vamos lá tentar dar um dive nesse cara. Espero não morrer, cara. Pra não passar vergonha. Ô, louco. Pior que agora a gente não vai conseguir divear. Ou vai. Nossa. Nem consegui pegar. Eu tentei chegar no mínimo pra atacar o broquel nela, mano. Desinstala. Desinstala. Ah, rapaz. Pelo amor de Deus, rapaz. Me poupe, irmão. Isso aqui é um jogo, cara. O cara vai... Ai, eu não quero mais jogar. Ai, eu não vou mais jogar. Joga o jogo, irmão. Pô, joga o jogo. Perdeu, perdeu. Segue pra próxima, irmão. Palhaçada. Pelo amor de Deus, mano. BGS. Nada. Vamos na E3, então. Quê? 10x0. Nossa, e essa vai morrer ali. Volta, volta. W. Morre não. Ele vai estourar a gente na torre. Ih, mané. Só spank isso aqui, mano. Meu Deus. Só não me salvou. God. God. Vamos base. Mano, o cara flechou na hora que eu botei o mouse ali. Ele flechou e pegou no Minion, cara. Não, deixa eu embora. Deixa eu embora, galera. Preciso fazer letalidade antes dos caras da FF. Ô, louco. O cara tá caindo agora que eu me liguei, mano. Bora usar o W. Mano, a gente sola ela, cara. Ela não tem um item feito ainda. Ela tem um negócio de crítico ali. Sei lá, mano. Só que sem flash vai ser meio complicado. Aí ela tá trolando. Não, aí tá trolando, mano. Aí tá trolando. Parece que desinstalou já. Nem se mexe, pô. Mano, sabe qual é o pior disso? É que isso aqui não é uma partida ranqueada. Não é uma partida que não vale nada. Você só está jogando por jogar. Entendeu? Tava no Forza, não vi. Ó, louco. O cara morreu no escuro aqui, cara. Cara, eu tenho que lembrar que eu tô AD, mano. Eu querendo dar dive nos caras. Sendo que eu tô AD, mano. Tô esquecendo. Nem foi por isso, mano. Eu não tava afim de jogar contra tu mesmo. Counterar? Tô errado. Ih, os caras tão discutindo. Agora o Yasin entrou na briga. Tô na discussão. Aí eu já fiz letalidade, né? Por isso que eu estourei o maluco ali. Agora que eu entendi. Vou fechar a bota não, mano. Não consigo nem fazer letalidade. Ganhou o normal game. O cara, então, olha o que o cara tá falando. Ah, ganhou o normal game, ranca. Tipo, como se fosse qualquer coisa. E ele tá chorando no normal game. Tipo, mano. É normal game, cara. Não vale nada. Não vale nada. Isso aqui não diz nada. Você pode testar o boneco. Você pode fazer o que você quiser, mano. Igual fazer ashtop. Agora ele reclamar daí lá. Oi, top. Tipo, eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça essas coisas. Aí, KS-Man. Não é possível, cara. 20x1. Quem foi que morreu? Iaço Feeder. Zoa. Boa, a gente quase nem usa a nossa última. Eu não vou nem fazer a drag, mano. O que, né? Ouro Gameplay. Ô, louco. Acho que eu vou correr lá no top, hein. Loi tirou a vida do cara todo. Se Loi não matar, eu vou pegar ela lá na... Ah, ela lutou. Beleza. Vamos ver se a gente consegue pegar ela. O KS-Man. KS-Man. Só vai lá dar um hit nos caras e pega a kill, mano. Eu falei. Loi tirou a vida dela toda, mano. Vai chegar uma... Quando eu chegar lá, ela vai estar sem vida nenhuma. Tá ligado? Loi quer fazer o Aralto. Eu não quero fazer, não, mano. Eu não quero segurar esse game. Vai voltar o Q dele. Ignite. Chupou e já era, mano. E aí, TFzão. Tem pra onde correr, não, filho. Não tem pra onde escorrer esse. Ela vai fazer o bagulho lá. Tá estacando vários tentáculos lá. Vai estacando aí. Daqui a pouco eu chego aí. E aí, mano. A neutralidade no bot, hein. O aliado foi eliminado. Vamos ver se a Eloy é capaz de fazer aquilo ali Tá fazendo nada no top, pô Tá fazendo nada no top Faz isso aí Vem aí, ó, viu? Viu, pô? Caralho, que vacilo, que escroto Pô, vê se trabalha, pô Tá fazendo nada no jogo, fica lá batendo na Ashe lá A Ashe não quer nem jogar, pô Faz alguma coisa aí, deixa eu fazer letalidade aqui Eu deveria pegar esse mini aqui, mas tá de boa, mano Caralho Só na letalite Mas agora, cara, eu vou pegar esse aqui, mano Que eu tô muito devagar Ah, mano, eu vou pro top Ah, eu vou matar esse maluco Foda ele me dar uma ult na torre Ele vai me rolar por causa da... É que eu não tô tanque, eu tô full AD Mas vamos lá, vamos lá Sem medo Tem medo, não joga Eita, cara, aí deu lixo pro cara Tem coragem, não joga, mano Ih, já me viram aqui, hein Estão me vendo Agora não estão mais me vendo E os caras tão lascados Mano, será que a Ashe tava aqui, mano? Não Ela tá lá em cima Ah, os caras não deram FF nos 15, né Vamos ver os 20 Ó E a Ashe não para de cair Vamos perder ainda Mandar logo assim E falar Pô, será que eles vão perder mesmo? Vamos acreditar, né Ô, louco, o cara passou, mano Caralho, maluco Não tem como, cara Relou já era Eita, Ashezona Eita, Ashezona Esqueci que eu tô no AD Ah, mano Caraca, mano Solado, barral Aí escreveu legal Aí escreveu bem Bem Mano Ab, Ab, me Ah, foda Deixa assim mesmo Aí, deu uma kill pra ela, mano Ficou rico Agora entra no jogo Será que ele entra no jogo? 9 barra 0 que eu tava Será que eu peguei mais gold aqui? Poxa, não dá ainda, cara A treta que tá rolando ali Será que o Vladão sai? Se eu voltar a chupar da... Não voltou Não sei Coitado, cara Mas é normal game Tipo, é... Experi... Ai, lá eu dos objetivos Experiência pra próxima, irmão Caraca, os caras não levaram o bot ainda O cara também não para de cair, né Meu amigo Aí, estourado, man Vai embora Salve-se quem puder O cara ia morrer, mano Ah, mano Que vacilo, cara Calma, TF Fica calmo, cara Bora Será que ainda tem briga pra nós, mano? Ele quer fazer um V9 ali, mano Ih, mano Aí matou todo mundo Nossa Achei que eu ia pegar só o gesto ali, mano Cheguei Sobrou nada pra mim, mano Pega o Pomba, mano Pega o Pomba, mano Se eu não me engano Esse W dela foi buffado Em velocidade de movimento É Eu imaginei que ela tava ali também, mano Acabou o jogo, mano Eu mandei um WP aqui Os caras deram sua renda Infelizmente os caras não quiseram jogar Mas deu pra mostrar um pouco da pop aí Que dá pra estourar E olha que eu tinha um item de letalidade, né Fechado E metade de outros itens E já tava estourando os caras É bom É bom Mas não é viável Porque você simplesmente É... Qualquer dive Qualquer coisa assim Você vai acabar morrendo Né Tô aqui ali na Esca Nem tinha dano Tipo, praticamente o dano todo que eu tomei Foi da torre, tá ligado Ó E Laoi não Foi Vlad e Laoi Depois eu Então espero que vocês tenham gostado É... Como eu disse, infelizmente O cara não quis jogar Então o jogo até que ficou um pouco Chato Entre aspas Em questão de objetiva Dessas paradas assim Que Laoi foi fazendo os objetivos Que a Ashe não tava nem aí pro game Mas é normal game Então tipo assim Não sei porque o cara ficou chorando tanto Mas se você gostou Deixa aquele like Que você vai me ajudar pra caramba Na divulgação Tá, isso... O like, cara Ele é muito importante pra divulgar O vídeo pra novos inscritos E pra quem já é inscrito Também receber notificação Porque senão você acaba não recebendo Dos próximos vídeos E lembra que eu posto vídeo Todo dia Uma hora da tarde Tem gameplay Beleza, rapaziada? Então até o vídeo de amanhã Tchau